O que é isso? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Faz o L, faz o L, faz o L, faz o L Vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar PT, vai dar, vai dar PT É o monte, é o monte, é o monte O pisto do que é de Luiz que pode caminhar Vai em casa, vai dar PT Vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT Olha o sangue do gigante E foi pro baile muito louca A fim de se envolver Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca A fim de se envolver Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Se, se, o que vai acontecer? Pra cima, pra cima, pra cima Vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT Levante as mãos, levante as mãos Mistura, pedido, escoe, pode caminhar Vai em casa, vai dar PT Vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT Vai dar PT A melhor das melhores E foi pro baile muito louca A fim de se envolver Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca A fim de se envolver Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Sê, 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 o que vai acontecer? Vai dar PT Vai dar Brasil Vai dar PT É isso, arranhado, garginho Vai dar PT Vai dar Amo vocês, meus pais Levante as mãos, levante as mãos Vai, vai Mistura, pedido, escoe, pode caminhar Vai em casa, vai dar PT Vai dar Vai dar PT Vai dar, vai dar PT Vai dar Sim, a melhor das melhores Vai dar Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, 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 yo, yo Obrigado.